Bom rapaziada, no vídeo de hoje eu tô aqui num vídeo mais pra iniciantes, tá ligado? Começar no título mesmo E mano, esse vídeo é literalmente pra quem é iniciantes, tá ligado? Então se você, tipo, já sabe de alguma coisa assim E mano, tá ligado? Já sabe assim e, tipo, só quer saber de coisa nova assim do update Tipo, pode vazar do vídeo, porque esse vídeo é mais pra iniciantes Inclusive, se você tiver realmente algum amigo aí que tá com meu fã no jogo e quiser mandar esse vídeo aí pra ele Provavelmente vai tá ajudando ele demais, fechou? Então mano, é isso e bora Bom, bora que bora rapaziada, que bagulho hoje é sem enrolação, tá ligado? Então mano, hoje eu vou passar a maioria das dicas aqui que eu já sei, tipo, porque eu joguei bastante já esse jogo aqui, tá ligado? Deixa eu ver aqui quanto tempo que eu tenho aqui de playtime, inclusive É que eu tenho praticamente, né, tipo, chegando lá em 150 horas Então eu tenho até que bastante horas assim jogadas desse jogo E lembrando, nunca gastei robux nesse jogo, então, tipo, né? Enfim, bora que bora, ó Vamos começar aqui, eu vou, tipo, dar umas dicas aqui na minha opinião Do que você, tipo, nunca pode fazer de certa forma e coisa que você, tipo, deve fazer De certa forma, tipo, vou comentar Daí vai de você, tá ligado? Acho que a primeira coisa, rapaziada É dependendo do seu level, tipo, da sua dimensão Tipo, você tá em Namek Jojo, essas assim, bem inicial mesmo Eu acho que não, eu falo que compensa fazer o trial Mas compensa mais pra quem é cima, tá ligado? Se você é num level assim, acho que não compensa realmente Porque, tipo, você não vai dar muito dano Você não vai, tipo, você vai chegar numa room alta, tá ligado? Mas, tipo, você não vai conseguir fazer muita coisa Tipo, você só vai pegar a Game Pass com o seu amigo, né Que chega na room 48 Mas, tipo, de dano você não vai conseguir dar dano algum, tá ligado? Porque os caras provavelmente vão solar tudo Enquanto, tipo, seu boneco vai ficar 3 segundos E, tipo, não vai dar mil de dinheiro Tipo, sei lá, então eu acho que não compensa muito Pra quem é realmente tão iniciante assim Tá ligado? E, mano Outra dica também já É sempre que vocês puderem usar os códigos Tá ligado? Sempre que puder usar o código aí Tá ligado, rapaziada? Que o bagulho vai tá ajudando demais Por quê? Porque, mano Pra quem não sabe Os códigos normalmente dão um bust, tá ligado? Coisa que o trial também dá Mas, no trial, como eu disse Você pega isso Mas, tipo, pega normalmente mais quem dá mais dano E também tem porcentagem em esse bagulho Então, por isso que é meio difícil, tá ligado? É meio texto, enfim Ó, uma das outras dicas já aqui Tá praticamente na nossa cara Que é fazer essa task aqui Essas taskzinhas aqui, ó Tá ligado? Cara, inclusive, aqui, ó Que eu tava fazendo, ó Eu tô fazendo aqui, ó De última hora, ó Porque o update, pra quem não sabe É praticamente É amanhã já, se não me engano Então, mano Tô fazendo já isso aqui Porque, rapaziada Update é amanhã E o cara tá pronto, tá ligado? Então Cês sabem que quando o update é amanhã Por isso que eu tô falando Inclusive essas dicas pra vocês, tá ligado? Pra, tipo, de certa forma Tipo, ajudar você, tá ligado? Quem tá começando o jogo Pra, tipo, tentar chegar um pouquinho perto Do seu amigo, tá ligado? Tipo, ver se ele consegue subir Se você consegue subir bastante De ilha e tal, assim Né? Inclusive esse vídeo eu tô gravando De última hora Tipo, eu tô gravando acho que 6 horas E eu vou soltar, tipo, 9, tá ligado? Esse horário, assim Né? Então eu sei que eu vou soltar Mais ou menos já, já Fechou? Mano Tipo, de dica, assim Tô passando a maioria Que eu lembro, assim, de core Porque, tipo, eu não costumo montar Roteiro pra vídeo Acho que fica meio estranho Então É por isso que às vezes Eu posso dar umas travadas, assim Pra falar, tá ligado? Mas aqui, ó Já lembrei de outra aqui, ó É porque, tipo Eu penso nas dicas, tá ligado? Tipo, eu, ó Eu penso Tipo, nunca vou gravar Tá ligado? Normalmente em vídeo assim Daí eu sei, tipo, ó Eu vou falar disso, disso, disso Só que, mano Às vezes eu acabo esquecendo, tá ligado? Porque eu sou humano, né, rapaziada? Então Acontece, né? Mas enfim Inclusive aqui uma das outras dicas É isso aqui, ó, rapaziada Literalmente o upgrade Por quê? Pra quem não sabe Ó Olha o bônus que eu tenho de tudo aqui, ó Tem 1,3 De negócio, né? De abrir Abrir personagem Eu consigo abrir 3 de uma vez Por causa que isso aí é na 1,40 e pouco Só, se não me engano De em Eu ganho duas vezes mais Tá ligado? Se não me engano é mais ou menos isso Lucky eu tenho mais 2 Critical chance É, eu tenho mais 10 Se aliado, obviamente Critical chance Aí é impossível Vocês pegar de início assim Bastante mesmo Até pra mim é difícil Porque eu tenho que fazer Ride pra caramba E o ride é difícil Não tô conseguindo Tá ligado? Ainda é isso porque Eu tô indo com muita gente E, tipo, eu tô querendo fazer Essa ride aqui, ó Pra quem não sabe Então por isso que eu não tô conseguindo Eu tô querendo fazer Essa ride aqui Então, tipo, eu não tô conseguindo Por isso, tá ligado? Mas agora eu tenho certeza Que, tipo, se eu ir com Eu e mais uma pessoa No máximo assim E a pessoa ser bem upada Eu vou conseguir, tá ligado? O problema é que realmente Eu não tô conseguindo fazer Por causa disso, mano Tá ligado? Mas, enfim Acho que uma das outras dicas Já também É sempre que vocês puderem Rapaziada Sempre que você tiver Tipo, farmado dinheiro Assim, essas coisas Com dinheiro sobrando assim Você tentar deixar Na zila inicial Tipo Acho que, ó One Piece Na de Naruto Ó, vou falar pelo nome mesmo A de One Piece Naruto E de Dragon Ball Você deixar espinando lá Por quê, rapaziada? Pra quem não sabe Nesse jogo tem Secret, tá ligado? Então Secret é o quê? Ele é um personagem Que ele não é Ele é, tipo Ele é da ilha Tá ligado? Só que ele não aparece Então por isso tem muita gente Que não sabe que tem ele Tá ligado? Tivemos aqueles Probleminhos técnicos, né? Mas, enfim Por que que eu recomendo Bastante você pegar Um personagem Secret, rapaziada? Bom, obviamente Já não tem muito Como eu comparar Mas, tipo Eu vou comparar Aqui mesmo assim, ó Pra quem não sabe Ele aqui é de Demon Slayer O Rengoku Ele aqui é de One Piece Ele é da mais ou menos Terceira dimensão Enquanto ele aqui Já é o mais ou menos Do finalzinho, tá ligado? Então, olha isso aqui, rapaziada Pra quem não sabe, ó Vou mostrar certinho Aqui pra vocês, ó Pra ninguém falar Que eu tô errando Nem nada Ó, eu vou até colocar No mesmo level Ó, Rengoku Level 90, certo? Level 90 1,5 1,5 milhão de dano Já que o Dovo Zamingo A gente tá aqui, ó Level 90 Ele dá 2,4 Tá ligado? Obviamente tem Tudo aquelas coisas de Ó Tipo, ele é praticamente 1 milhão mais forte Tipo, no mesmo level Mas, enfim Como eu sempre digo Tem tudo aquelas coisas De Ultimates Isso aí realmente Já não é comigo Mas do que eu sei É o O Mihawk Ele é Era pelo menos Até onde eu sei Um dos melhores Mythicles Então, compensa Bastante se deixar Espinando lá Pra Roletando lá no caso Pra quem não sabe É, roletando lá Pra ver se você consegue Pegar ou o Doflamengo Que já vai ajudar demais vocês Ou pra Ou pegar o Mihawk Mesmo, do Peach Tá ligado? Que pra quem não sabe O Mythical Peach Eu vou mostrar pra vocês Deixa eu só matar esse NPC Enquanto isso Eu vou falar outras coisas Tá ligado? Depois eu explico Mais ou menos Essas coisas de Peach Tá ligado? Enfim Bom Por que que eu recomendo Bastante vocês pegarem Os Sears? Porque eu acho que Eu pergunto o quanto Eles é OP E acho que dos Secrets Que é assim Que eu sei que Recomendo bastante mesmo É o Doflamengo Doflamengo O O Iorite No caso é Demon Slayer Mas aí é obviamente Que é mais difícil pra vocês Porque vocês vão ter que Tá bem na frente Tá ligado? Então já é bem Complicadinho mesmo Acho que quem mais Se eu ver É que mano Eu não me lembro muito Tá ligado? Mas acho que é É ele e a Eto É eles três Praticamente a Eto Tá ligado? Acho que os outros É até bom Mas tipo Do que eu sei Realmente Eles é os melhorzinhos Assim Pelo menos na minha opinião É os que Se eu for tentar pegar ainda Vou tentar pegar Tipo o Iorite E o E a Eto Tá ligado? É isso que eu pretendo Inclusive tentar Mas mano Eu não tenho sorte Então fica um pouquinho Difícil pra mim mesmo Mas mano Como eu disse Rapaziada Sempre que vocês puderem Também Façam as tasks Porque as tasks As tasks Além de você Pegar a montaria boa Essas coisas assim Dá o paguido upgrade Tá ligado? Vou mostrar pra vocês Vou mostrar tudo certinho Aqui pra vocês Dá isso aqui Ó Montaria A montaria que Aumenta tua velocidade Então tipo Cada dimensão Ia vai aumentando Tua velocidade Fechou? E aqui ó É Aqui a montaria Calma Olha isso aqui ó A cada um Uma dimensão Que você conclui o bagulho Você pega aqui ó Mais 10% Então vai estar ajudando demais Pra você Tá ligado? Então mano Realmente Na minha opinião aqui Compensa muito Você fazer essas tasks Ainda mais Porque os NPCzinhos Dão dinheiro Inclusive esse aqui Vai me dar dinheiro Ó Obviamente Tipo Se eu fazer uma task De Naruto Não vai fazer Tipo Se eu tivesse em Naruto Vai dar Tipo Eu vou ver a diferença Tá ligado? De fazer o dinheiro lá Então Por isso que eu não faço Mas enfim Viu? Deu bastante dinheirinho Até as NPCzinhos Então eu recomendo Você tentar fazer sempre Que você puder Tá ligado? Obviamente de início É bem difícil mesmo Fazer Mas mano Contece Então eu recomendo bastante Enfim ó Se a gente vem aqui na Mec Vou mostrar pra vocês Ó rapaziada Calma aí Mano Que Ah tá Pensei que o Bogo tinha Tinha zoado aqui ó Ó A gente tem aqui Tá vendo? Então a gente Sempre que a gente pegar Por exemplo Sempre que a gente espinar Vai aumentar mais ó Eu vou espinar algumas vezes aqui Pra vocês verem ó Ó Vocês vão ver ó Tô espinando Pra Firmeza Ó Tá 20 Ó 2,43 2,43 Certo? Vocês vão ver ó Cada spin vai aumentando Tá ligado? A sua chance 2,43 Fechou? Eu tô só explicando isso mesmo Rapaziada Porque eu quando eu comecei A jogar isso aí Eu não sabia Tipo eu sabia que tinha isso aqui Mas eu não sabia exatamente o que que era Tipo eu pensava que era só uma barrinha Tá ligado? É isso Ó 2,43 Se a gente ir espinando Mas tipo É o tanto de vezes que eu roletei Tá ligado? E aí ó Eu roletei 2 2 2 mil 2 mil 444 Por exemplo Sei lá 2 mil 440 Por volta disso E a gente precisa de 4 mil Pra tipo Caso em 4 mil spins aqui A gente não pegar o O Piccolo É tipo Só se você é um azarado Tipo se é um azarado E não conseguiu pegar Em 4 mil Desses negócios aqui Você tipo Em 4 mil certinho Você pega Obviamente em cada dimensão É diferente Por exemplo Ali era 4 mil Certo? Vamos ver já De Naruto Na de Naruto Já é um bagulho aqui Um pouquinho diferente Rapaziada Então vou mostrar pra vocês Aqui ó Calma aí Deixa eu ver aqui ó Na de Naruto Já aumenta bastante Não 5k Aqui é 5k Ainda É bem tranquilinho Mas aqui ó Por exemplo Na onde que é que eu tô Aqui é Bleach Vamos ver aqui Já quanto que é Aqui em Bleach Já é 11k Então o bagulho Demora realmente Rapaziada Então mano Recomendo bastante Sempre que vocês puderem Tá deixando aí de noite Tá ligado Tentando pegar esses Secrets Ou esses Mith Como é Que já vai ajudar De mais vocês Claro Se você for fazer Deixar isso aí Deixa com o autoclique Aqui assim na tela Igual o meu Tá ligado E faz isso aqui ó Ativa Autocell Daí você deixa aqui ó Ativa 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 E ativa isso aqui ó Tá ligado Que daí assim Você só vai pegar o Mítico Tá ligado Só vai pegar o Mítico E caso você pegar o Mítico Você não vai vender ele E tipo O Secrets Você já não vende Porque ele é Não é um Nenhum desses aqui Então tipo Se você pegar ele Ele só vai ficar no seu inventário mesmo Então Recomendo aí bastante Obviamente Caso você quer pegar o Mítico E o Secrets Com mais facilidade Recomendo Tipo E você não quer perder muito tempo Muito dinheiro também Recomendo você fazer isso aqui Rapaziada Comprar essa Game Pass aqui ó Tá ligado Ou essa aqui Não sei Mas obviamente Eu não Eu não tô passando muitas Essas dicas aqui Pra quem tem Game Pass Até porque eu tô passando mais Pra quem tá começando Tá ligado Então eu tô Meio que passando aqui Pra quem é Free to play aqui Igual eu Tá ligado Porque eu nunca gastei nenhum Robux Aqui ó Pra quem não sabe Tem como eu ver aqui ó Ó Robux Spend aqui ó Que é o tanto de Robux Que eu gastei no jogo Aqui ó Então realmente não gastei nada Inclusive aqui ó Meu DPS máximo Aqui ó 1,126 milhão E aqui a Arum Aí ó Pra quem tem alguma curiosidade Aí ó Tudo isso aí rapaziada Certo? Então Acho que tipo Eu não sou o cara mais forte Pra tipo Dar essas dicas assim Muito forte Mas eu acho que de alguma forma Vai ajudar vocês Então por isso mesmo Que eu tô passando essas dicas Tá ligado Até porque Como eu disse Tipo Eu sou um Free to Play Então Eu acho que tipo Eu posso sim realmente Tipo Ter conhecimento Pra falar sobre essas coisas Tá ligado Mas agora óbvio Se você quer falar de Game Pass Não é comigo não Tipo De qual Tipo Por exemplo Se você quer comprar Qual Game Pass Você deve comprar Isso aí realmente não é comigo Mas eu acho que se eu fosse Comprar uma Game Pass Eu compraria essa aqui ó Calma aí ó Não essa aqui não Essa aqui eu só tava vendo aqui mesmo Acho que se eu fosse comprar Eu compraria no máximo Essa aqui E tipo Sobrando muito Sobrando muito mesmo Eu compraria essa aqui ó Essa Ou essa Tá ligado É uma dessas três aqui ó Tá ligado Mas é o que eu tô pensando Em comprar realmente Essas duas aqui Tá ligado Porque mano Me dá uma cunha Eu ando muito lento E mano Sei lá velho Não dá a pressão Que o jogo não clica Então Acho que é realmente As coisinhas aí Que eu né Falo pra vocês Porque Como eu disse Não tenho mais Muitas dicas Acho que realmente O que eu sei é isso Caso você tenha alguma dica aí Também Pra quem tá começando no jogo Pode comentar aí Que eu vou tá fixando Seu comentário Ou dando amei Tá ligado Daí pra rapaziada Que tá começando o jogo E queira tipo Chegar no update E assinar de mensagem Do update um pouquinho rápido Vai tá ajudando eles E também vou tá É Eu também rapaziada Pra quem quer ver Tipo o vídeo de como farmar Eu já fiz um vídeo De como farmar Essa aqui mesmo Foi mais uma dica Pra quem quer upar rápido Tudo essas coisas É Mas quem quer farmar mesmo Essas coisas assim Pegar bastante dinheiro E tals assim Tem um vídeo no canal Tá ligado Que saiu exatamente ontem Tá ligado É ontem Hoje de manhã Não sei Mas enfim Espero que tenham gostado do vídeo Se você gostou aí Dessa dica Deixa o like Se inscreve Se você concorda Você que já joga o jogo Há muito tempo E tipo Viu o vídeo mesmo Só pra ver se eu tô falando Coisa certa ou errada Comente aí se eu falei certo Que na minha opinião Do que eu jogo aqui Na maioria desse tempo aqui Eu falei coisa certa Não falei nada de errado assim Então é isso Espero que tenham gostado Quem gostou aí Deixa o like Se inscreve Se inscreve Se é importante Passa no meu servidor Do meu Discord Meu Twitter Que tá na descrição E o meu grupo Do meu Roblox Fechou?